Gravando Bom dia Bial Bial Eu não vou voltar ainda mas gostaria muito de agradecer a Deus primeiramente Segundamente a tia Kalina que deixou o menino vindo Terceiramente a Ciro E graças a ele está tudo bom E sempre está de parabéns Palmas com o Zé Pratiro Não tem como explicar Cara a gente não está falando mais que não Kalina Graças a Deus Rafael devia sair antes de chegar Luque devia aprender a comer na pia e deixar a comida na pia Não dentro dos coxões enrolados nos panos Ou eu cheguei e dei um chute no hambúrguer Ou eu cheguei e dei um chute no hambúrguer Ou a militaria mal com o mundo Maria Luiz está limpando a bunda com um módulo Que ela estava com um módulo na módulo Pra que a gente não é? Porque faltou papel higiênico Meu Deus O que está acontecendo? A gente precisa de procurar uma ação ano que vem Hoje Hoje Eu cheguei quando estava sozinho deitado com uma múmia Com uma múmia Eu passei mais de uma hora procurando linds Eu nem encontrei ela enrolada nos panos Suene está bufando podre Comeu no buzinho assado antes de noite A Andresa também quero parabéns Outra palma da Dilucas Padreza Porque ao mesmo tempo que Ciro é bom Pra gente é ruim pra ela Porque ou pra dar trabalho Eu nunca vi um banheiro moratom de ontem não E Ciro fazia Chuuu Oh Chuuu Fala do pedido, do pedido Que pedido? Eu nunca vi um banheiro Pediu um banheiro Eita não Peraí vou me ajoelhar Ciro se ajoelha Peraí ó Chega Andresa aqui por favor Andresa Só mãos Só mãos Ciro ontem Como foi que ele disse? Caso comigo Pornocito Isso cheio de rum na lata Olhou pra Jauvito e disse Jauvito Nunca nasce o ouvido Misturo coca com spray Que tá o problema Tá vendo? Qual foi o realmente problema Alana 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 Depois de ter tomado rum e vodka Com força Ele disse que o problema Foi a coca com spray Ei gostei de minha rotinha Não assim né? Com respeito Eu também Eu também Eu também É quem? Thales Thales? Quem é Thales? Rafael? É quem? É Thales Eu sou eu Eu sou pessoas que mereço respeito de ninguém Segura aqui que eu vou atender o trabalho Ele mora em estado Tem por causa do copo que eu falo Vem é o que eu falo Muito obrigado Então finalizo com a mensagem assim de prosperidade De prosperidade e paz né? Pois é Como já diria Alex Filho Na parte da dinamite Tchau 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 Quality Obrigado.